Opa, estamos de volta final de semana, feriadão prolongado, é delícia, hein? Tá de folga, meu amigo? Eu também vou estar de folga na segunda-feira e sabe onde eu vou? No Vale Sul Shopping aproveitar todas as promoções de liquida inverno, passear no shopping com a minha família, com os meus amigos. E eu convido você a visitar a expansão do Vale Sul Shopping também. Você sabe por quê, né? Tem estacionamento com manobrista no subsolo que você fica livre de procurar vagas. Além disso, tem turim de carros, também tem equipamentos para skate e artes marciais, como MMA. Tem academia com octógrafo e ringue, mega livrarias, cafés deliciosos. Também tem empório com grande variedade de vinhos e cervejas super especiais para o seu churrascão do fim de semana. Além disso, tem restaurantes com o melhor da gastronomia contemporânea e um moderno boliche com snooker bar e muitas lojas. E o atendimento que só o Vale Sul Shopping tem para você. Tem desculpa não, hein? Final de semana, visite você também a expansão do Vale Sul Shopping com você em todos os momentos. Vale a pena prestigiar, tá? Vamos então fazer o seguinte, ó. Final de semana tem muitos jogos e a gente começa aí esta noite com o futsal e vôlei nesta sexta-feira. Confira aí. Hoje, às 8 horas da noite, o São José enfrenta o Jacareí na estreia das duas equipes na Copa Paulista de Futsal, no ginásio do Tênis Clube. E hoje, os times da região também entram em quadra pelo Paulista de Vôlei. Às 7 e meia da noite, o São José enfrenta o Campinas fora de casa. E o Palbaté São Paulo recebe o Santo André no ginásio do Abaeté. Amanhã, pelo Paulista de Basquete, tem São José e Pinheiros. Às 5 da tarde, no ginásio Lineu de Moura. E às 6 horas da tarde, o Jacareí visita o Paulistano na capital paulista. É, falando um pouquinho de basquete aí, relembrando você dos jogos do final de semana. No vôlei, hoje, começa aí a segunda fase do Campeonato Paulista. O Taubaté joga no ginásio do Abaeté, diante de sua torcida, estreando no Campeonato Paulista, diante da torcida contra o Santo André. Antônio Carmo, esse jogo é para o Taubaté vencer. É, segunda rodada começando, né? E os dois times da região estrearam com vitória. São José em casa agora joga fora, o Taubaté fora joga em casa. A missão do Taubaté é bem mais fácil hoje, teoricamente, do que a missão do São José. O Taubaté, acredito que vença, sim, o Santo André, que não faz parte ali. Santo André já foi um dos maiores times de vôlei do Brasil do tempo de... Lá da Pirelli, do Willian, de Xandói, Companhia Limitada, com José Carlos Brunora de técnico. Tempos bons e diferentes. Agora, hoje o Taubaté está muito acima, tem uma condição muito melhor para ganhar esse jogo. Já o São José com mais dificuldades, né? Pegar o Campinas, que já ganhou, né? Fora de casa, né? Do São José na Copa de São Paulo. Seria a hora de dar o troco, né, Carlos? É, um bom momento para ganhar um jogo importante. Um bom momento. E agitando os jogos no futsal, que estava um pouquinho parado, né? Hoje os times da região entram em quadra para a Copa Paulista, Carlos. Veja como a desorganização da Federação Paulista de Futsal impera. Vai começar a Copa Paulista, não acabou o Campeonato Paulista ainda. Ontem, Corinthians e Sorocaba iniciaram o mata-mata da outra fase, que já tem o Orlândia classificado para a final, que eliminou o São José do outro lado. Faz o campeonato para movimentar e acaba atrapalhando os outros campeonatos. O jogo lá do Corinthians e Orlândia ficou parado um mês, porque tinha jogo da seleção brasileira, que foi disputar a Copa América. O Brasil ficou em terceiro lugar, preocupante daí. E os times tinham Liga Nacional. E agora vão jogar ainda. Corinthians e Sorocaba ainda vão, nem sei quanto foi o jogo. Eles vão jogar a segunda partida. E ainda vai ter decisão do Campeonato Paulista e já está começando a Copa Paulista. É, muita bagunça. Aí não dá certo, né? Mandar um alô para o Thiago Kubik, que mandou informações para a gente da Copa Paulista, que é do Jacareí Futsal. Boa sorte para vocês nessa competição. Porque eles vão um pouquinho melhor do que foram no Lula do Sul. Para o Jacareí e para o Taubaté, por exemplo, é legal, porque eles estão parados. Eles vão jogar a Copa Paulista. Para o São José que joga a Liga Nacional, não é um bom momento. Joga inclusive segunda-feira, né, cara? São Paulo já pela segunda rodada do segundo turno. Tá certo. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar para você e vai falar também da rodada completa do futebol no final de semana. E você pode mandar o seu recado aqui para a gente pelo nosso Facebook. A gente volta rapidinho.